Mamona Music, o seu blogueiro de sempre Já foi algum tempo que eu te vi a furar Mulheres como tu Nunca podes chorar Não digas que foi o amor que te fez chorar Amor que é amor, não faz ninguém chorar Deixe o teu coração é alguém que não sabe cuidar Mas existem outros corações com amor pra dar Antes de desistir, estou amor, por favor Ai ué, por favor, primeiro vi experimentar o meu e Ai ué, experimenta o meu e Eu tenho técnicas que faltam mostrar o teu valor Ai ué, por favor Ai ué, vi tentar o meu e Como experimentar vindo de quedas e mais quedas Não é fácil olhar pra frente quando atrás atiram pedras Como é ser insensível se tecido é de seda Como aguentar a dor depois de viver uma perda Tenho cuidado com o choque da minha saia Sempre que a gente tá com o fai a fai Oh, show-me um fai Não tentes ficar chorar Merci, bebê, eu revoi Eu dissei não sinto falta, estou mentindo, estou mentindo Mas preciso de um tempo pra poder reconstruir Tudo aquilo que foi quebrado Um destino mal traçado Hoje tenho espéjaceis, mal do teu voo ligado Os mais velhos bem diziam, tem cuidado com as que oram Acho que muitos são traídos, é só mãe, grandes não se barram Mas eu não tô perdida, nunca na corrida Pais tu desistires do amor, por favor Ai ué, por favor, primeiro vi experimentar o meu e Ai ué, experimenta o meu e Eu tenho técnicas que vão te mostrar o teu valer Qual é, por favor Eu vi tentar o meu e Eu vi tentar o meu e Confundi-se dependência com amor Quem ama cuida como um jardineiro cuida uma flor Se souber, sou que tu és pra mim Não cometi esse erro de mudar o que eu não mudo a vendi Mas foi bem bem Eu não vim aqui pra te fazer mal, é Eu tenho um coração chato e bem grande Pra te dar a mão que cunha, faz dizer aleluia Não me compare contra o macho Sofrimento aqui comigo, nunca vai ter espaço Ando bem na régua, tô no teu compasso Sou a risco, sou nosso filho, nem sei com esse meu traço Olha só você Deixa-me fazer It's a fresh cold record, baby Aqui a malta sabe como cuidar uma baby Mas antes de desistir, estou a com o meu e Ah, ué, por favor Primeiro eu vi experimentar o meu e Ah, ué, experimentar o meu e Eu tenho técnicas que faltam mostrar o teu valer Ah, ué, por favor Ah, ué, eu vi tentar o meu e Uh, ué, eu vi tentar o meu e Mamona Music, o seu blogger de sempre Tchau, tchau Tchau O que é isso? Obrigado.